Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo bom familiar. Lembram do vídeo que eu falei ontem? A gente vai pegar e descer a corredeira com o colchão de ar? Então estamos preparados para isso, família. Temos um colchão na mochila aqui. Vai ser uma doideira. Olha os dois aí, garupado. Meio louco na cabeça. Então daqui tem lá, família. Vamos de moto e de ranger, mas... Ah, não, mano. Vamos de motinha mesmo para se divertir um pouco. Coloquei até um farolzão na moto aqui, ó. Se não é voltar de noite... Nossa. Vai bater. Você tá doido? Vem com o nome, minha família. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Que é muito importante. E deixar arder. Vai botar só a PNB com as motinhas. Vamos lá no Ecolis agora pegar a matinha dele, porque eles vão dar o suporte para nós. Como a gente vai descer o rio, eles vão ter que dar um suporte terrestre, né, mano? Caso emborcar o colchão, nós vamos descer umas corredeiras pesadas, hein? E tá frio, hein, família? Quatro horas da tarde agora. Vamos emborcar. No mato, no escuro. Eu e o Cauê, hein, Cauê? Vai ser eu e você, hein, mano? Você tá doido? Vem com o nome, minha família. Olha, ó. Último dia aqui. Vamos fazer essa missão aí, porque já que choveu, encheu o zil bastante. Ó, o neguinho. Salve, neguinho! Ai, meu Deus do céu. Fui reto. Vamos comprar um gasolina aqui rapidão. O neguinho tá descendo ali e já vem pra nós. Chord. Prêmão, mas que barba, de verdade. Agora vocês não me pegam mais. Botei nitro na motinha. Nossa senhora, não vai durar a gasolina nem pra chegar ali. Ó, tá com o controlinho aí do farol aqui? Ixi, Maria. Vambora. Não conseguimos gasolina, família. Ô, neguinho, não tinha. Vamos simborquemos. Vamos embora, pesada. Nossa senhora. Talvez tá sem capacete, velho. Deixa o doido. Só tem doido, nobóis. Olha ali. Família, meia tarde agora. Quatro e meia já. E vai eu e o Cauê descer aquela corredeira lá, cara. Olha, família. Confesso pra vocês que eu tô... Tô preocupado, cara. Não sei se era a hora certa de eu fazer esse negócio. Eu não tô muito bem. Tô com muito frio. Ema, minha motinha tá feia aí. Os caras deram vacão já, mano. Tá todo mundo sem gasolina aqui, cara. Eu falei pra todo mundo ir acelerandinho de boa. Nossa senhora. Os caras tão doido, doido. Se a senhora já tem poeira nos meus olhos. Mas é isso, família. Vou ficar aqui até amanhã. Quero voltar pra casa com... Com esse desafio concluído. Eu sei a corredeira e o colchão. Ô, mas tá frio, pia. Eu trouxe uma roupa aqui. Hã? Eu trouxe roupa. O que você tá comendo? Eu vou apelado. Tá comendo? Trabalho mesmo. Eu não vou. Ficou apelado, mano. Ó o rio e a família. Tá em bastante água hoje. Eita, pia de merda. Vambora. Vou acelerando daqui até lá, família. Ô, tô levando um par hoje, cara. O cara começa a andar com o Laurentino. Começa a falar tudo errado já, família. Olha, minha motinha tá feia. A foto, cara. Será que eu tô pesado demais? Acho que eu tô pesado demais, família. Tô com uma mochila cheia de tralheira aqui. Acho que vou dar pro Hércules levar. Ô, Hércules. Ô. Ô, Hércules. Ô, leva a minha mochila. Aqui não tá rendendo a motinha. Aqui tem muito peso, família. Tem uns 5kg aqui, ó. Deixa o Hércules levar. A mochila. Leva aí, pai, pra mim. Aí é pra mim poder acompanhar os caras aí. Senão eles vão me deixar no vácuo. Ah, agora tirou 5kg da motinha, ó. Agora não vai render. Tá doido. Ai, que engraçado, mano. Você tá doido, família. Você tá doido, família. Valeu todo mundo que acompanhou essa semana aí nos projetos do bunker. É louco, sem palavras. E dá muito sentido pra gente continuar fazendo essas merdas. Essas loucuras. Fazer um bunker. Nossa, eu tô desde ontem procurando uma máquina, família. Até comecei a mexer na terra ontem. Mas faltou vontade, cara. Você é louco. Sente saudade de só derreter, né, cara. Vamos só andar de moto. Valeu, Lidiozinho. Ah, Celo Maneta. Vamos acelerar. Uhul. Nossa, que frio, cara. Nossa, aquela água dele tá congelando. Nossa. Os caras embolcaram agora ali, ó. Embolcaram a grota abaixo. Ele foi lá nos meus olhos, cara. Ai, meus olhos. Ai, ai, ai. Ixi, o Minibob ficou pra trás. Será que já deu pau? Tá vindo ali. Chardê. Vou ver se tem gasolina pra vender. Opa. Tem umas gasolina pra vender aí? Nem um litro. Pra salvar um litro. Depois da barragem tem cachoeira? Não tem, né? Não tem. Aonde? Ó, olha aqui. Vem aqui, chega mais perto aqui. Sabe a barragem ali? Descendo ali, aquelas corredeiras. Tem cachoeira lá na curva? Pode descer de boa? Não vai descer de colchão? Ahn? Não vai descer de colchão de ar? Não tem? Dá garantia pra nós? Se nós emborcar. Não, as pedras nós já sabe. Então fechou. Tchau pra vocês. Vambora. Perguntar pros moradores aqui, família. Vê se ele não tem cachoeira, né, cara? A gente vai fazer uma brincadeira, de repente cai numa precipice de 200 metros aí, fodeu. E aqui tem bastante cachoeira. Esse é o mesmo rio que caiu naquela cachoeira que eu ia ver. Eu ia um tempo atrás, eu ia numa cachoeira, cara, que é a 200 metros de altura. É o mesmo rio. Vai, o cara cai numa dessa aí. Tanto de água que tem aqui. O tanto de água que tem hoje. Tá muito forte. Vamos, bora. Aí já sabe, né, família? Dois palitos pra nós emborcar. Ó o mini-bob, bem leco. Mini-bob. Será que o bob vai voltar um dia, família? Será que vai voltar um dia a acelerar as motinhas? Tá velho, né, cara? As pessoas vão ficando velhas, né, cara? Não vão mais. Eles vão ficando velhos e vai criando juízo, né, cara? Nossa, Deus, vai. Quero ver quem vai cair. Nossa senhora. Olha, o mini-bob bem leco. Nossa, tomei um boi. Nossa, que filha da puta, cara. Ah, que ódio. Sabes, né? Sabes eu me ferrei. Nossa, o mini-bob tá de ponta cabeça, cara. Certeza que vai cair. Tem que curar, minha família. Acho que até molhou a câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo limpar. As corredeiras. Meu Deus do céu. Ih, cara. Quase, quase o Cauê foi. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Um caiu. Nossa, sim, mano. Ô, seu porra. Vê se não estragou a motinha. Nossa, levantou e caiu. Nem foi ver a moto. Deixa eu ver se não estragou. Ô, mini-bob. Ô, doidão. Caiu. Caiu, né? Caiu. Caiu. Entertou a moto. Não estragou, não. Hã? Tá de boa. Caiu. Caiu, né? Faça a moto, então. Hã? Faça a moto. Entertou o guidão. Hã? Entertou o guidão. Entertou não, tá de boa. Hã? Você caiu mais uma vez, ô. Tá fudido, hein? Ah, que mochila, rapaz. Era a vez que ele ia cair ali. Ali tá liso. Mini-bob também deu louco. Fregou a cara na terra ali. É muito liso ali. Fregou a cara na terra ali, família. Onde todo mundo embalou ali. Tamo chegando já. Aqui é a entrada, família. Meu Deus. E aí, filho, quem é lembra? Tamo chegando já. Sinceramente que eu tava com vontade hoje de entrar numa trilha fechadinha, cara. Com a noidade. Embora que queima Chegamos, família Agora vê se nós vamos ter coragem de fazer a missão Descer as corredeiras Vamos ver como é que tá Vamos ver como é que tá aí o rio Se deu uma enfraquecida, né Vamos ver Vamos dar uma analisada primeiro, família A gente que tá com a ideia de passar dentro Da barragem Eu não sei se o colchão passa Eu acho muito estreitinho Ó, calma aí Eu acho que é de boa Tá bufando de água Tá, não, tem bastante, mas é de boa Ó, minha ideia é descer aqui, ó Por dentro Não passa o colchão, hein Tô achando que não passa Então a ideia é começar dali, ó Descer com o colchão e já pular na corredeira Um atrás do outro O que você acha? Lá é pouco, né? Lá é pouco, você aqui, ó Experimentemos? Experimentemos, né? Então vamos Porque a minha ideia era descer Com uma jangada Esse rio aqui Mas passou bastante água Onde tava bem feio Hoje tá bem de boa Mas vamos O que tu prefere, coelho? Descer sozinho ou descer em dois? Não, descer sozinho Em dois não vai emborcar, né? Eu acho que vai encostar nas pedras Na verdade eu prefiro não ir Ih, mas já tá regando Não, eu prefiro ir sozinho Eu acho que também Porque em dois vai pesar E vai pegar pedra no colchão Vai rasgar É Eu acho que vamos com os dois, cara Nem que estrague O que vale é fazer o vídeo Deixa eu ver se tá bem cheio Ué, vai? Mas não tem linha Vamos em dois, vamos em dois Se tu tivesse afogado de sol Então, Cauê Eu acho que Não, em dois não é nada Não, em dois não é nada O pior que eu tenho Mas assim, ó Dois vai pesar E vai passar nas pedras mais raso Vai rasgar É verdade Então nós temos que fazer o seguinte, galera Aqui eu acho que vai dar boa Bem no canto aqui, ó Tem bastante água Tem bastante corredeira Mano, vamos Vamos ver você por enquanto, Cauê Vai tentar amarrar um coxo Tá furado? Ah, mano Ah, esse daí tá furado É Abandonemos É, vamos ter que ir em dois Pode ir em dois Pode ir emborcar isso aí Ah, nós usamos os dois também no acampamento, né? Hã? É os dois que nós usamos no acampamento, né? Não foi usado mais? Cachorro, né? Cheiro de cachorro, né? Esse bagulho aqui Então é Então vamos começar a se desfazer das roupas Quanto menos as roupas é melhor Ah, porque é frio, cara Estamos fodidos, Cauê Estamos fodidos Cara Mas é melhor nós ir sem roupa Pra nós voltar quentinho Fazendo trilha ainda Galera, eu ia pedir pra vocês Vocês iriam emborcar nós Ah, pela Vocês vão muito? Ah, não muito Mas até a hora que tiver corredeira ainda Você vai de blusa, mano? Mais de camiseta? Vai Não, tem que ir de apesão Nossa, mas tá frio, hein Nossa senhora Será que eu tiro essa calça, mano? Eu vou de cueca Ah, de cueca Tá muito frio daí É, mas vai entrar na água, Almeida Depois vai estar Ai, que ódio, cara Que ódio, cara Mas você vai entrar no Rio E não vai se molhar, Almeida Ai, vamos lá, família O problema, sabe o que que é? É o frio O resto dá de boa Vamos, Cauê Ô, só tem um colchão ainda pra ajudar, cara Meu, família Estamos fodidos A corredeira tá bem forte, cara Meu Ah, mano Cai aí, ó Água rasca Cuidado pra não furar aí, pisado Colchão Você tá doido, rapaziada Não passa o cachorro ali, né, Cauê Não, mas ele desce de lá e passar por dentro Mas, ó, dá pra nós entrar ali, ó Né? Qual que é a parte mais resistente, será? A de baixo, eu acho Então nós vamos ter que ir em cima E aqui tá cheio de aquele cachorro É, aqui acho que Nossa Senhora O cachorro tá dormindo em cima, hein Torcer pra não ter um cachoeirão ali De 300 metros de queda, né Mas ali, ó Vai ter uma quedinha, pelo jeito Não, mano Tem que vir porco pelo canto, aqui, ó Não vamos levar nenhum pauzinho Pra fazer de remo Ô, lá, Netino Corta uma vara pra mim Pra taquara, alguma coisa Deus tá com nós, família Vem, vai lá pra cima já Vai lá pra cima, lá Trabalha no zoom Vai da boa, confia Cara, se eu cair Eu não vou ter mão pra nadar Porque eu vou pegar agora Eu vou cair e vou Vou ir com a mão na câmera já Já Temos que cuidar com esses pau aqui só Cara, eu acho que Eu acho que deitar, né, mano Descentado não vai virar Tira as pontas do teu pau Creta Que fala, mas veia, né Ai, meu Deus O que eu tô inventando na minha vida É muita água, família Tá muito perigoso Ô, rapaziada Analisa o rio É por aqui, né Por o canto, né Pelo canto, né Por esse canto No meio tem queda, né Não dá pra entender nada Vamos, Cauê Antes que nós fraqueje Deus tá com nós De que jeito? Acho que pular de frente, né Cauê Pular de barriga, né Os dois, né Os dois de frente, né Pular um mocinho, ó Eu aqui Você ali E... Deixa eu deitar primeiro Daí você deita Eu acho que pulamos em dois Já na vez só, né Pior se não é o seu ar que você pula É mais pesado que faz assim, ó Não, eu acho que não, mano Eu acho que se eu pulo bem aqui, ó E você pula bem ali Eu fui Não, peraí Vai mais na pontinha Ela vai me empurrar Ó, esse pau vai enfiar no colchão, viado Já joga ele pra fora É que eu tenho que segurar Tenho que segurar na ponta ali, ó Mano, vamos Vamos, dale Vamos Um, dois, três e vai Ai, meu Deus Que água gelada Ai, ai, ai Meu, que água gelada Família do céu Ô, esse pau vai estrovar, Cauê Nós temos que ir de frente, né Tira água Ufa Ufa Que água gelada Ai, meu Deus Eu acho que é queda lá, viado Eu não tô enxergando o rio É queda, amigo Tá, vamos tentar emborcar ele pra cá, ó Pra que lado? Ai, pra lá Pra lá, pra onde? Eu acho que embaixo é a ganhada, né Ai, cara, que frio Ó, a pedrona aí, ó Ixi, maria Pra lá, pra lá Pra lá Bem perto é bem, viado Não, mas Ai, meu Deus do céu Só vai de frente Vai de frente Ai, vinte, mãe Ai, que água gelada Ai, que água gelada Ai, que água gelada Tadinho de boma Agora vai ser foda É cachoeira, viado É cachoeira, viado É um pouquinho de cachoeira Ai, por favor de Deus É um monte É bastante, né É bastante Viado Tamo fudido Não deixei emborcar Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Olha o tamanho da pedra Viramos Ai, viramos Que água gelada Mas não rasgou a cara Ai, que água gelada Nossa senhora É muita gelada Ai, ai Mais uma Ai, tá gelando tudo Minha mão Ai, que frio, cara Acho que o pior de tudo É a água gelada Olha, cara Descemos lá Lajadão de pedra Meu Deus, não tem mais uma Tem mais uma, mano Tenta empurrar com o pé Da hora, né, mano? Vai bater no barranco Ai, pegou bem na minha prega, cara Esse pauzinho ali, ó Vamos tentar desembarcar Um pouco essa água Nossa senhora Nossa senhora Que frio, família Olha aquele pau lá Se tivesse pegado nós, ó Doideira, né, mano? Olha ali Vai ser da hora Nossa, ali vai ser da hora Tô pegando aquela curvinha Vamos tentar desepornar, hein? Acho que lá não vai ter Muita graça Porque o mais forte é aqui, ó Porra, vai ser doideira Vamos de frente Vamos de garrão Não, deitado Nossa, que gelo, cara Meu Deus do céu Ontem tava mais fudido, cara Ontem nós ia se cagar um pouquinho Nossa senhora Agora só Porque olha o gelo, ó Essa água, hein? Ah, menos mal que não rasgou o colchão, né, cara Nossa, de boaça, né, cara? Achei muito de boa Nossa senhora, mal riozão Vai longe, hein, cara? Vamos de frente Senão nós vamos bater nos mastos Peraí Peraí Nossa senhora Fica assim, cara Nas pregas Vamos remar assim, ó, cara Vamos lá Falta um remi, né? Um remi, não vai longe É uma ilha que tem aqui, né? No meio, né? É uma ilha Cara, que doideira, família Tipo assim, ó Eu já desci rio mais forte que esse, cara Já vi a bruxa Eu e o Alex uma vez A gente se incomodou um pouquinho Ó, dá pra fazer uma casa no meio da ilha O que o problema é? Aqui é um riozão já, mano O problema é, galera, que... Como que não vai voltar, cara? Nossa, agora complicou, né? Não tem como sair aqui, né, mano? No meio Esbarrando Não tem como voltar, cara Agora complicou, família Bom, eu tenho que bater lá no Jordão Mas descimo de boa Pior que vai, né, mano? Um dia desse nós podia fazer esse rolê, né? Mas tem que fazer uma jangada grande, cara E tem que estar com correnteza Pra ir rápido Que você for remando, não pensa Mas aí, deu boa, foi melhor O rio é raso, mas é com pedra Então, é dois palitos pra dar Pode ser que lá tenha uma cachoeira, ó Lá embaixo, ó Lá na curva, lá Mas aqui é de boa, né, cara? Essa correnteza aqui Ah, aqui é de boa Aí, ó Não rasgando o colchão Tá da hora, família Gostei desse rolê aí Esse rolê foi insano E aqui, ó Parece ser da hora passar ele por dentro, né? Que escuridão, né? Aham Vamos ter naquela curva lá, né? Vamos Aí descemos por esse lado aqui Que riozão, né, mano? Ninguém dá valor esse bagulho, né, cara? É um baita de um rio, né, cara? Tipo, ninguém dá valor, não Ninguém vem pra cá pra esses lados, né? Ah, o máximo que eu vou É dali de onde nós saímos Ninguém anda de barco aqui, né? Acho que só vai pra baixo, né? Nossa, mas ali é uns Nossa, ali é enorme, cara Parece ser uma quedinha, hein, cara Olha o desnível d'água Porra, mas é enorme aquele rio ali, cara E ali tá uma correnteza forte O que tu acha, né? Emborcar? Agora já não saímos daqui Não importa nem o meu, mãe Não marca o canto, então, né? Porque tem um meio metro de queda ali, eu acho Posso pra voltar? Como que vamos voltar a caminhar Com medo de se manter? Deve ter um carreiro, né? Pela linha, né? Voltando, tentando voltar pela linha É, verdade Melhor lugar Mas por aqui, eu acho que dá pra voltar por aqui, ó Ô, ali é alto, viado? Parece ser, né? Pra que lado que vamos? Eu acho que deixar aí, no meio? Eu acho que é melhor, né? Ali naquele canto ali, que não já sai pra cá Ou tem altas corredeiras pra baixo, né, cara? A gente acha que já é só ali e acabou Dá pra ir longe de colchãozinho, né, cara? Nossa Esse pauzinho que salvou o rolê, família Acho que deitamos já, né, cara? Pra não pegar Vamos jogar mais aqui, né? Mais forte aqui É, não vai de ré, viado Não, de ré não, viado Vira essa porra aí Ó, de boa Agora vamos descer Deu boa, família Agora vamos achar um lugar pra descer Agora vamos achar um lugar pra voltar, né? Eu acho que voltar por onde? Tá enchendo o da água, viu? Voltar por onde, Cauê? Agora Por aqui? Por aí, sei lá E como é que nós vamos voltar agora, viado? Vou tentar voltar pela linha Vou tentar subir o rio de novo? Pela linha, empenho, Cauê Eu acho que eu Ontem eu vim até uma altura aqui, ó Eu acho que dá pra nós sair nesse mato aqui, ó Saber? Então vamos tentar sair aí Só que, cara Cobrarado ali deve ter de cabelo, né, cara? Ai, tá me dando cãibra Ai, fudeu, hein, mano? Complicou E agora, viado? Como é que vamos sair daqui? Ó, vamos descer rio abaixo Deu na merda Família, vamos achar um jeito agora De poder Ó, nós tínhamos que tentar sair aqui, ó Onde tivesse uma graminha Porque vai longe isso aqui, cara Nossa, deve ter um jacarézão, hein? Cocodilo, né, mano? Ou uma, aquelas anacondas Com borcar nós, hein? Olha que perigoso isso aí, cara Nossa, vão sair bem na toca de um bicho aí, cara Uma cobra gigante Nossa senhora, pia Ah, foi da hora, né, mano? Deu uma murchada no colchão? Deu Mas acho que não furou Já vamos murchar ele Deu boa, família Deu boa Nossa, vida do céu Que frio que me deu agora Ah, mano Estão fodidos Mas bom que vai dar pra pegar uma trilhazinha ainda E vamos achar mais rio pra descer Eu acho que nós Desce mais correnteza, né? Mano, um dia desses Vem mais cedo E faz o rio todo Vamos até no Jordão Vamos? Vamos Tem as morais? Já que tem Jordão é onde? Ah, daqui deve dar uns Uns 10 caindo Fechou já Temos mais um conteúdo Pra nós fazer, família Vamos murchar o colchão agora O sol está fora Os piá perderam Não é de vista Voltar Família Eu, mais ou menos Eu conheço aqui, cara Chovou na frente Chovou na frente Juro por Deus Que ontem Pisou numa cobra Mas deve ter cobre de cabelo O que que é isso? Nossa É uma floresta muito assombrada Olha ali É sinal que ninguém passa aqui Assombrada Ah, sim Voltar e sair na estrada O que que você acha? É, pela trilha já dá uma secar na roupa É, não Voltar pela trilha É, pela trilha já dá uma secar no